É um vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Kiko Beach, só mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Encostei no campo limpo, depois vou lá no capão Encostei no campo limpo, depois vou lá no capão Tchurundarum derundom Hoje é dia da novinha, empina o rabitão Hoje é dia da Marcela, empina o rabitão Hoje é dia da Fernanda, empina o rabitão Hoje é dia da Paulinha, empina o rabitão Tchurundarum derundom Tchurundarum derundom Hoje é baile de favela, novinha desce no chão Hoje é baile de favela, novinha desce no chão Tchurundarum derundom Tchurundarum derundom DJ Kiko Beach, só mandelão Só mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Encostei no campo limpo, depois vou lá no capão Encostei no campo limpo, depois vou lá no capão Tchurundarum derundom Tchurundarum derundom Hoje é dia da novinha, empina o rabitão Hoje é dia da Marcela, empina o rabitão Hoje é dia da Fernanda, empina o rabitão Hoje é dia da Paulinha, empina o rabitão Hoje é baile de favela, novinha desce no chão Tchurundarungueirundão, Tchurundarungueirundão